Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão do ITA sobre expressões algébricas e produtos notáveis. Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Se x é um número real que satisfaz x³ igual a x mais 2, então x¹ é igual a... aí você tem os itens. Muito bem, existem várias maneiras de abordar este problema. Uma delas é você pensar assim, x³ é igual a x mais 2. Ok, e eu quero calcular x¹. Veja como é interessante se a gente elevar os dois lados dessa igualdade a 3. Por que que isso é interessante, professor? Bom, isso é interessante porque x³, assim, entre parênteses, elevado a 3, bom, você tem aí uma potência de potência. Você multiplica o expoente de dentro com o expoente de fora e 3 vezes 3 é 9. Então a gente já encontra uma expressão para x¹, que é bem pertinho a lei de x, elevado a 10, não é verdade? Então a gente fica bem mais perto de chegar logo ao resultado. Aqui do outro lado eu fico com o cubo da soma de dois termos. Isso é igual ao cubo do primeiro termo, isto é, x³, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, isto é, x², vezes o segundo termo, que é 2, beleza? Mais 3 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o quadrado do segundo termo, então 2², mais o cubo do segundo termo, isto é, 2³. E a gente pode utilizar o fato de que x³ é x mais 2 para simplificar as coisas bem aqui. Veja só, onde a gente tem x³, eu vou colocar x mais 2. Muito bem, então com esta parcela aqui eu já brinquei. Vamos brincar com esta parcela aqui agora. A ordem dos fatores não altera o produto, então vou multiplicar primeiro aqui, 2 vezes 3, que é 6, e vou escrever 6x². Aqui a brincadeira vai ser semelhante, acompanhe. 2² é 4, 4 vezes 3 é 12, então aqui eu fico com 12x. Beleza, só falta brincar com esta última parcela aqui, que é 2³, você sabe que é 2 vezes 2 vezes 2, que portanto é igual a 8. Vamos agora organizar as coisas antes de dar mais um passo. Eu vou pegar este 6x², vou escrever aqui no começo, eu vou juntar 12x com mais 1x daqui e vou escrever aqui 13x, e vou juntar daqui 2 mais 8, que é igual a 10. Pronto, estamos quase lá. A gente quer x¹, a gente tem aqui uma expressão para x¹. Bom, agora eu vou multiplicar os dois lados desta igualdade por x. Do lado esquerdo, x⁹ vezes x dá x⁰. E do lado direito, x vezes 6x² dá 6x³. Mais ainda, x vezes 13x dá 13x². Mais ainda, x vezes 10 dá 10x. Muito bem, estamos quase lá. Vamos agora trazer a brincadeira aqui para cima. Como aqui eu tenho 6x³, e x³ é igual a x mais 2, eu vou escrever aqui 6 vezes x mais 2. E este restante aqui eu vou apenas repetir. Está ficando muito bonito, estamos quase concluindo. Vamos reorganizar as coisas. Estes 13x² eu vou colocar aqui no começo. Ótimo! Agora acompanhe comigo, utilizando a distributividade. 6 vezes x é 6x, com mais 10x daqui vai dar 16x. Então, mais 16x. Porém, não podemos esquecer que daqui ainda vem 6 vezes 2, que é 12. Então, ainda temos aqui mais 12. Sendo assim, x elevado a 10 é igual a 13x², mais 16x, mais 12. O item correto é o item C de casa. Esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. É claro, se você pensou em uma maneira mais rápida e mais fácil de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu raciocínio. Eu vou gostar de ver e vai ajudar outras pessoas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho